Ó, ahn, ó, ahn, vai, vai Ó, ahn, ó, ahn, vai, vai O Yuri tava mauzado, louco de balão Acionou uma novinha pra dar um pente de leve No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar a camisinha, só que a espira é a pele No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar a camisinha, só que a espira é a pele Se o Yuri mandar, tu vai ter que ir em sua pepeca Ou se o Tenta mandar, tu vai ter que ir em sua xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca O Yuri vai passando, vai sarrando tudo dela O Tenta aqui vai passando, vai sarrando tudo dela Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Zero 13 Music, terror das produções, não tem jeito E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem umas pica danada O Yuri tava malzado, louco de balão Acionou uma novinha, pra dar um pente de leve No pilha e na pele No pilha e na pele No pilha e na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espira é a pele Se o Yuri mandar, tu vai ter que ir em sua pepeca Ou se o Tenta mandar, tu vai ter que ir em sua xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca O Yuri vai passando, vai sarrando tudo dela O Tenta que vai passando, vai sarrando tudo dela Zero 13 eu vou passando, sarrando tudo dela Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Zero 13 music Terror das produções, não tem jeito É o Rick TDA aí, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Soné